Fala, galerinha! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a nova arena que vai chegar aí no ano do dragão junto com a grande inspeção da extensão das sombras, velho. E eu tô ansioso pra essa nova arena porque vai ser um formato muito bacana, principalmente que vai rotacionar cada dois meses. E aí, nesse vídeo, eu quero falar sobre as classes que eu acho que vão ficar muito fortes ou muito fracas. E eu acho que isso vai ser um bate-papo interessante aqui, eu vou mostrar várias cartas que eu acredito que você vai ter que se atentar quando chegar essa nova arena, porque são cartas muito boas, e normalmente as cartas boas são pegos bastante. E vai ser uma brincadeira também pra tentar chutar qual classe vai estar muito poderosa quando chegar a nova arena. Entretanto, eu sou uma pessoa honesta, infelizmente, não posso fazer o merchandise aqui do meu vídeo com propaganda enganosa. E como eu já disse algumas vezes aqui, a Blizzard de hoje em dia mexe nos pauzinhos dela e comanda que carta vai aparecer mais ou menos. Isso quer dizer que não importa se tal classe X ganhou 30 cartas extremamente apilonas, a Blizzard mexe nos pauzinhos, essas 30 cartas nunca vão aparecer, então a classe apilona talvez vai se tornar a classe mais lixo de todas. Nessa última expansão mesmo no Heart Story na arena, Caçador, por um momento, foi a melhor classe da arena disparado ainda por cima. E aí a Blizzard mexeu nos pauzinhos e de repente, Caçador está sendo a pior classe da arena disparado e continua sendo hoje em dia. Então não tem como afirmar que classe exatamente vai ser muito forte por causa dessa mexeção de pauzinho da Blizzard. Mas a gente pode se divertir aqui e novamente, pelo menos vou mostrar algumas cartas que você vai ter que se atentar de algumas classes. E não se esqueça, galera, se você quer ajudar o canal, se inscreva aqui no nosso padrinho aqui embaixo, toda ajuda extremamente bem-vinda! Assim como qualquer likezinho que você possa dar, ou subscribe, beleza, que você pode dar aí para o nosso canal, demorou? Então beleza, galera, para quem não sabe ainda, a arena vai mudar o formato dela e vai ter rotações próprias a cada dois meses. E foi anunciado que a próxima rotação que vai chegar na arena vai ser do conjunto básico, clássico, Maldição de Naxramas, Sursurros dos Deuses Antigos, Gangues de Eringonsas, Bosque da Bruxa, e Ascensão das Sombras. E eu achei legal esse número até, porque antigamente a arena estava trabalhando sempre de 4 a 6 expansões de uma vez, né? Nesse exato momento a gente está jogando com 6 expansões no colo, então são muitas cartas e é uma coisa que eu critiquei até, eu acho que estava tendo cartas demais na arena, e você reduzir um pouco esse número, eu acho que é bom, é saudável, e está acontecendo agora que nessa próxima rotação você 4 expansões e uma aventura, e a aventura tem muito menos cartas que uma expansão. Eu espero que a Blizzard mantenha esse número mais ou menos, sempre 4 expansões e uma aventura, e daí para menos, né? Talvez 3 expansões e 2 aventuras e algo assim. Então eu separei aqui para vocês, não só as cartas que vão ter que se preocupar, eu separei também cartas extremamente ruins que vão chegar para cada classe, né? Então eu separei praticamente cartas que eu dou 2,5 para baixo e cartas que eu dou 7,5 para cima. Então cartas boas e cartas muito ruins. 2,5 para baixo na arena é muito ruim mesmo, não é pouca bosta não. A carta faz um trabalho excepcional em ser ruim. Aí eu vou fazer uma brincadeirazinha de contar quantas cartas ruins tem de cada classe, contar quantas cartas boas tem de cada classe, faz de conta que uma classe tem 4 cartas boas, essas expansões, 3 cartas ruins, então eu vou fazer uma somatória, tirar, fazer 4 menos 3, aí no final aquela classe vai ter um ponto de validação no final, né? É uma coisa assim, eu vou dar uma nota no final para a gente chegar no consenso de que classe vai ser muito beneficiada e que classe vai se verrar muito nessas expansões. Então bora começar de vez essa jossa aqui e vamos começar com o bruxo. Eu já peço desculpas por as cartas estão em inglês, mas eu não vou falar muito sobre as cartas aqui, eu vou tentar ser bem rápido sobre elas, só dar um comentário rápido, porque são muitas cartas que eu vou falar aqui. Então eu vou começar aqui com as cartas ruins de bruxo e essa carta é muito ruim porque o tempo dela é extremamente baixo, né? 4 humanos, 1, 4, 2, que o sinergia de Morlock é difícil de você conseguir fazer na arena funcionar bem, né? Você não vai ter outro Morlock na mão, né? Então muito ruim essa carta. Spreading Madness é literalmente loucura, 9 de dano aleatório entre todos os personagens. Você não tem garantia nenhuma de matar nenhuma criatura praticamente, você pode se dar um monte de dano, dar dano às suas criaturas com aleatório demais essa carta e sem condições muito ruins. Renounce Darkest, uma das minhas cartas favoritas do Hearthstone, mas pra arena definitivamente uma das piores cartas do jogo. Você gasta a carta em mano pra não fazer nada, então lixo total. E as cartas ruins do bruxo param por aí, são 3 cartas ruins no total. E aí já entra nas cartas boas de bruxo, que tem Blast Crystal Potion, uma remoção pra lá de eficiente muito forte na arena, se você souber usar ela, né? Você não quer usar no quarto turno ela. Abyssal Enforcer, uma das cartas mais ridículas que já apareceu na arena extremamente forte, mas tão forte que a Blizzard fez essa carta aparecer 50% menos na arena numa época que ela não tomava esse tipo de medida. Então provavelmente essa carta, a Blizzard já vai mexer uns pauzinhos nela, porque ela já tem uma certa experiência e não vai fazer ela aparecer tanto, mas ainda assim vai ser uma carta pra lá de forte que vai aparecer, imagino, uma vez ou outra. Cabal Trafficker, 6 mana 66 sordo, que compra a carta infinitamente, seu oponente não lidar com ela, extremamente forte. Dark Shire com o Seaw Man, um drop 3 pra lá de forte, que pode sair do controle muito fácil, lembra bastante o Berstic de 3 manas do Guerreiro, uma carta pra lá de perigosa, e meio que termina por aí, né? Então o bruxo nessas expansões vai ganhar 3 cartas muito lixo e 4 cartas muito boas. E o placar final do bruxo é 1! Não é muita coisa, o número 1, mas beleza. Vamos lembrar desse numerozinho aí, e mais tarde a gente vê o quão bom esse 1. Vamos entrar agora em Druida! Vamos entrar nas cartas ruins de Druida, Force Guide, carta de tempo extremamente horrível, que tem um efeito extremamente horrível, Jade Blossom, extremamente condicional, Jade, pra quem não pegou essa época, aí talvez vai crescer os olhos em Jade Golem, Jade Golem pra Druida é muito inconsistente, você tem que ter muita sorte de fazer isso se tornar viável, e se você comprar Jade Blossom no décimo turno, é simplesmente uma 3-1-1-1, ou uma 2-2, é horrenda. Jade Idol, uma das cartas que mais enganou as pessoas na arena quando foi lançada, porque Jade Idol era uma carta muito poderosa no ranqueado, e uma carta excepcionalmente lixo na arena, porque ela é praticamente uma mana 1-1, ou uma mana não faz nada, sem baralho, é outros 3 lixos do seu deck. É horrível essa carta, pra lá de horrível, eu acho que foi um dos maiores engana novatos na arena que já existiu. Pilfered Fire Power, muito inconsistente, você compra no nono décimo turno, não faz nada, e ainda requer que você tenha a mesa pra ela ser útil, então, consistente demais essa carta. Poison Seeds, uma remoção em área que remove nada. Ela é ótima pra ser utilizada com combos, com chuva estelar no ranqueado, na arena, um lixo total. Você vai destruir um monte de criaturas do oponente, o oponente vai ter 6 criaturas, 2-2 ainda, socando você. Não funciona bem na arena, horrível. E aí a gente entra nas cartas boas de Druida, que é Mario Keeper. Ele pode ser extremamente sólido, uma 4 mana, 5-5, ou você ainda pode usar ele pra ganhar um cristal de mana, excepcional, ok. Mas, termina por aí as cartas boas de Druida. E nem é uma carta tão boa assim, honestamente, isso aqui realmente é um 7,5 de 10, não sai muito disso. Então, o Druida ganhou 5 cartas ruins, e ganhou uma carta boa, que nem é tão boa assim, é boazinha. Então, o saldo total de Druida é menos 4. Uau! Druida promete muito essa próxima expansão, hein, Rosângela? No ranqueado, o Druida tá sofrendo pacas, o ano do dragão não vai ter infestação, então, tipo, o Druida vai fazer o quê? E na arena, mano, menos 4. Uau, Druida, você tá tão forte. Então, bora pra nossa próxima classe, que é Caçador. E de todas as cartas adicionadas nessas expansões de Caçador, Caçador não tem nenhuma carta horrenda adicional, nenhuma carta que tem uma nota 2,5 pra baixo foi adicionada nessas expansões de Caçador. Então, começamos com o pé direito de Caçador, vamos ver quantas cartas boas ele tem. Vale Brood Skeeter, uma remoção ótima, remoções boas na arena são fundamentais, então, muito boa essa carta. Hunt Machif, uma remoção eficiente, novamente. Shake, Zipe Gunner, praticamente, possivelmente, uma 3 mana, 5,5, um drop 3 pra lá de sólido na arena, ridículo. Piranha Launcher, uma remoção eficiente, que pode ser utilizada pra dar 8 de dano na cara do opponent, se for necessário, e ainda gera Piranhas, que também são feras, muito eficiente. Hatch Pack, 3 mana, sólido pra caramba, forte demais. Um Fast Wolf, drop 4, sólido pra caramba, forte demais. Call of the Wild, carta que já foi nerfada e continua ridícula de forte, meu Deus do céu. E terminamos por aí. Então, Caçador ganhou 7 cartas muito fortes nessas expansões que estão vindo aí, e 0 cartas ruins. Então, o placar final de Caçador é 7. Holy fuck, Jesus Christ, velho. No hábito a 7. Então, a gente tem o bruxo que está com 1, Druid está com menos 4, e Caçador está com 7. E vamos pra Ladino. Ladino tem só uma carta ruim que ele vai ganhar aqui, esse Spectral Cutlass, que é o Renda, 4 mana, uma 2, 2, que tem um efeito muito bosta. E das boas, ele vai ganhar, ele vai ter Chip Shot, que é remoção eficiente, Drop 3 fenomenal, Drop 5 fenomenal, que você não dá nada, mas é muito bom esse carinha na arena, é uma carta de troca, que faz trocas muito eficientes na arena. Outra remoção pra lá de eficiente, Drop 2 muito sólido, e paramos por aí. Então, o saldo total de Ladino é uma carta ruim, 5 boas, então, a nota final é 4 para Ladino. Vamos pra Mago. Mago, as cartas ruins que ele vai ganhar vai ser Snap Freeze, horrível, não faz praticamente nada, duas manas, para e um Lakai por um turno, Shatter, yeah, você sabe, e Frost Color, que é uma 4, mana, 2, 4, que faz efeito muito lixo, então, são 3 cartas muito ruins, que ele está ganhando, e as cartas boas, Book of Spectres, um draw muito eficiente se você montar o deck certinho, Faceless Summoner, uma carta que é tão mute que foi removida da arena em seu tempo, Mago estava tão desbalanceado na arena que eles tiveram que fazer umas mudanças que ele falava, ok, vamos tirar a Faceless Summoner da arena, eles removeram essa carta da arena, porque Mago estava muito forte, então, não sei se o Faceless Summoner vai voltar, eu chutaria aqui sim, porque, com esse novo programa deles e eles podem regular as cartas tudo certinho, eles provavelmente vão fazer o Faceless Summoner aparecer bem menos, mas, vai estar lá, e meio que vai ser por aí, né, que eu acho que a Blizz não vai querer complicar nesses aspectos de cartas que não aparecem e aparecem, mas, é, é uma carta pra lá de forte, galera. Twilight Flame Color, uma criatura com efeito muito bom, muito sólido, e termina por aí, então, Mago ganhou 3 cartas muito ruins, e 3 cartas muito boas, sendo uma delas excepcionalmente boa, mas a nota final do Mago é zero. Agora, vamos pra Paladino, cartas ruins de Paladino, Rebooke, Lish Total, Raiden Wisdom, o oponente jogar em cima dessa carta, ela não faz nada, Lish Total, Small Time Recruiters, seu deck não tem criaturas de uma mana, o Centro, pra essa coisa ser boa, Lish Total, e Forbidden Healing, que não faz nada na mesa praticamente, Lish Total, e bora para as cartas boas de Paladino, então a gente teve 4 cartas ruins, cartas boas, Ghost Lady Brunchard, criatura sólida, pode ser utilizada como emoção, very nice, arma ridícula, padrão Paladino, odeio essa arma, Green Street War Force, eu sinto saudade desse cara até, né, meio triste esses status, mas ele vai bufar a sua mão inteira uma vez, se o oponente não responder ela, vai continuar bufando, e ela pode ser extremamente ridícula na arena, Green Street Protector, esse cara já não sinto muita saudade não, porque ele é muito forte, esse cara, esse cara é muito forte, efeito, esse efeito é muito absurdo, não é difícil você conseguir dar pelo menos um escudo divino para alguém, e se dando um escudo divino para alguém, essa carta já está pagando o seu custo, e se você estiver na vantagem de mesa e usar essa carta, ela pode ser extremamente ridícula, então é, muito forte, e por último, um Rhylene Blade, que é uma arma extremamente sólida, com efeito, que pode ser sim, utilizado na arena, mas se o efeito não funcionar recentemente, ainda é uma 3-1-3-2, que é uma arma super sólida, então o Paladino ganhou 4 cartas ruins, e 5 excepcionalmente boas, nota final, vamos para a Sacerdote, cartas ruins, Vini Rhin, situacional demais, Vivid Nightmare, horrenda e situacional, Great Healing Potion, cura na arena é lixo normalmente, Embrace the Shadow, 4 humanas dá 2 de dano no oponente, 4 humanas dá 2 de dano, Rosângela, forte demais, só que não, é um lixo, e bora para as cartas boas de Sacerdote, Post of Mad, essa emoção muito eficiente, que você não quer colocar uns 3 no seu deck, mas é muito boa essa carta, é uma carta que as pessoas vão ter que tomar cuidado com essa carta aqui, jogar em cima dessa cartinha, porque essa aqui é um pé no saco, tem que jogar em cima dela, Caval Talon Priest, talvez o drop 3 mais forte que já existiu na arena, então é uma carta absurdamente ridícula de forte, Draconic Operative, 5 humanas sólido para caralho, que tem um grito de guerra se funcionar a carta beira o ridículo de forte, então é outra carta muito forte, Dragon Fire Potion, Dunyara, ridículo de forte, e Forbid Shape, uma carta que marcou vários momentos divertidos no Hearthstone, que também é muito forte, e a última carta, Daikotiste, o outro drop 3, extremamente forte de sacerdote, então sacerdote está ganhando dois drop 3, ridículos, o que me faz assumir que sacerdote vai ser uma classe de tempo para lá de poderosa que esses drop 3 vão causar para caramba, mas o saldo final de sacerdote é 4 cartas ruins, 6 cartas boas, então blê, nota 2, vamos para guerreiros, cartas ruins de guerreiro, deve ler a cena extremamente situacional, que nem no ranqueado foi viável, Public Defender, bonitinho, não faz nada, lixo total, stolen goods, muito situacional, e muito lento, Tentable Four Arms, 5 humanas, valor infinito ao custo de sua vida e uma mana absurda que você tem que pagar, muito lenta, e meio que termina por aí, as cartas ruins de guerreiro, então são 4 cartas horríveis de guerreiro que ele vai ganhar, e as cartas boas que ele vai ganhar vão ser bastante, galera, Warpath ainda presente em nossa vida aí, destruindo na arena, Ravid Orgain, drop 3, extremamente sólido, Milite Commander, um drop 4, ridículo, que pode ser utilizado como remoção muito eficiente, uma 4 humanas, 5 de dano, e ainda pode sobreviver, e normalmente vai no quarto turno, Toal Cryer, é uma carta muito boa, um dos melhores drop 1 da arena se você conseguir comprar rush, então talvez seja debatível essa carta estar aqui, mas é uma carta com certeza muito poderosa, o que é debatível é porque rush é uma mecânica que entrou há pouco tempo no Hearthstone, e como essas novas formas na arena vai pegar muitos funções antigas que não tem rush, talvez não vai ser tão fácil assim você ter deck com cartas rush como é fácil hoje em dia, então talvez Toal Cryer, apesar de eu, acho que eu dou um 8,5 de 10 para ele hoje em dia, eu teria que pesquisar mais a fundo para saber se vai ser tão fácil assim ter tantos rushs assim no deck para deixar essa carta minimamente consistente que hoje em dia é muito fácil você ter dois rushs no seu deck pelo menos. Mas beleza, próxima carta Nesor First Mate outro drop 1 fenomenal na arena muito, 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 muito forte você já vê que talvez o guerreiro vai ter drops muito fortes nessa arena porque esses dois são muito bons as pessoas não botam uma feca com boa pode ser essas armas simples de 1 de dano com 3 de durabilidade ou 4 de durabilidade elas são muito eficientes na arena são muito úteis ainda mais para guerreiro que não tem um poder heróico muito útil então ela é absurdamente forte Raven Gigum uma das melhores drop 3 que já existiu na arena também extremamente forte Deaths Bite uma das melhores armas que já existiu na arena muito forte e termina por aí então o guerreiro ganhou 4 cartas muito ruim e 7 cartas muito boas então o saldo final de guerreiro é Black 3 e vamos para a última classe que é Xamã Xamã ganhou uma carta muito ruim que é o Totten Crush habilidade muito estacional status muito horríveis reencarnar uma carta que eu adoro no ranqueado mas muito estacional para a arena demais da cota extremamente ruim e aí já entra as cartas boas que é Jade Light acho que Xamã é uma remoção boa que ainda vai te dando Jade Goleys que podem ir crescendo extremamente forte Jade Klaus remoção boa que dá goles que vai te fazendo crescer eu acho que Xamã é a classe onde Jade Goleys são mais viáveis na arena eu diria que é a única viável para quem não lembra as únicas classes que faz golems é Ladino Xamã e Druida e Druida fazer golem é uma bosta Ladino dá para fazer golem é ok mas não é nada excepcional e Xamã na minha opinião é a única que é viável mesmo fazer golems e você nem quer focar tanto nisso mas se você tiver uns 4, 5 cartas de golem no seu deck você pode até focar um pouco mas novamente eu acho que quem normalmente quer focar Jade Goleys é o Xamã as outras classes é um pouco mais difícil ainda mais que o Xamã tem duas cartas muito fortes de golem que você nem precisa focar exatamente no golo o golem é um bônus as cartas são boas por si só uma beleza continuando o nosso querido 4, 7, 7 very nice card hammer of the light outra remoção eficiente que ainda te dá uma criatura 4, 2 final drop 4 extremamente sólido que ainda tem um grito de guerra que pode ser muito bom e a gente termina por aí galera então o Xamã ganhou duas cartas muito ruins cinco cartas muito boas e o saldo final dele é 3 então bora olhar nosso placar final das classes como as classes vão ser beneficiadas ou ferradas em primeira a gente tem caçador com 7 pontos ladino em segundo com 4 guerreiro e xamã com 3 sacerdote em quinto com 2 paladino e bruxo empatado na sexta e sétima colocação com 1 ponto magro e penúltimo com 0 pontos e druida com menos 4 pelas notas vocês podem perceber que talvez caçador provavelmente vai estar muito forte na arena mas vai depender da blazer mexer os pauzinhos dela porque novamente caçador nessa própria expansão que a gente está agora estava sendo a classe mais forte na arena blizzard de bichos e os pauzinhos ela de repente se transformou na pior classe da arena essa é uma brincadeira novamente que eu estou fazendo aqui eu teria que se eu quisesse levar 100% a sério isso eu teria que levar em consideração todas as cartas não só apenas as piores melhores eu também teria que levar em consideração o set clássico e básico que tem classes que são muito melhores set clássico e básico por exemplo mago recebeu nota 0 aqui nessa nossa brincadeira mas o set clássico de mago tem 5 cartas extremamente poderosas que é frost, bolt, bola de fogo polimorfia nevasca e golpe flamejante é um quintemplo fantástico quintemplo então tem classes que o set clássico e básico são melhores o bruxo também tem um set bem consistente e o bruxo é uma classe bem específica que não dá pra julgar exatamente assim dessa forma porque bruxo não pode receber muitas cartas poderosas porque bruxo tem o melhor poder heróico que existe na arena que é um poder heróico que te dá valor meio que infinito então quando o bruxo ganha muitas cartas muito poderosas como o abissal enforcer que foi uma carta que a blizzard falou opa, ok essa carta é perigosa vamos fazer essa carta aparecer muito menos ele ficava ridículo na arena porque foi o que aconteceu porque você tem cartas extremamente poderosas que te ajudam a ganhar tempo, valor e aí mano você fica apertando o botão mágico ali de warlock e é impossível você perder porque o cara não tá te batendo porque você tem o domínio da mesa e meio que é por aí caçador está muito bom mas o poder heróico dele não é tão eficiente assim entretanto o conjunto básico de caçador é muito forte aliás até faço questão de mostrar pra vocês aqui dá um ligue do set inicial de caçador freeze trap muito forte deadly shot muito forte 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 pra caralho 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 e para por aí então tipo você vê que o set básico de caçador é pra lá de consistente então eu realmente acho que caçador vai ser uma classe muito forte nesse próximo set que a Blizzard vai trazer entretanto pela nona vez vai depender da Blizzard mexer os falsinhos dela mas no papel caçador mano vai tá o bichinho vai tá violento Rosângela vai tá violento demais então galerinha o vídeo é esse espero ser curtido de lembrar aí de umas bombas que já existiram na arena ou se você não jogava antigamente agora tá sabendo de umas bombas que vão vir na arena você vai ter que se atentar é legal lembrar dessas mecânicas antigas os golems de Jade na arena de novo é até batir uma nostalgia bacana de verdade o que eu não tô querendo ter nostalgia bacana é desses drop 3 sacerdote honestamente e a poção da loucura lá meu Deus acho que sacerdote vai ser uma classe chata de lidar enfim galerinha se curtiu o vídeo segue nós aperta o sininho pra receber as informações desse canal velho espero que você curtiu o vídeo um abraço pra vocês e até mais tchau